Oi, dois da vida, como vão vocês? Eu espero que muito bem. Em sendo verão, eu adoro verão, eu trago muito coisas de verão, produtos de verão pra vocês. E até petrechos também, assim eu farei, tá? Presta atenção, no story eu coloquei, vocês estão me perguntando sobre o que eu achei dos produtinhos que recebi da Pink Cheeks. Pois bem, a Pink Cheeks é pioneira no Brasil de produtos cosméticos, não só cosméticos, já conto pra vocês, mais voltados à performance esportiva. Por quê? Porque, no caso das mulheres, elas querem estar protegidas, sanadas dos percalços e belas, bonitas, iluminadas, maquiadas. Concordam comigo? Sim. E os homens precisam de todo o conforto que a Pink Cheeks traz. A Pink Cheeks traz. Por quê? Porque é uma marca que ela vai lidar, ela vai sanar com assaduras, bolhas, cabelo embramado, embaraçado e proteção solar. Aliás, eu acho que principalmente isso, porque eu achei a proteção solar desses produtos fantástico, tá? Eu sou aquela criatura que sigo usando o Biore coreano, que vocês sabem que é uma couraça do cristão. Pink Cheeks também o é e eu mostro pra vocês. Este daqui, gente, é um bastão, um bastão de proteção solar facial com cor, tá? É assim, ó. A minha cor, que é a cor mais escura, que é esta daqui, tá? Pra mim é ideal por quê? Porque eu não tomo nada, nenhuma resta de sol no rosto. Então, no verão, eu fico parecendo uma gueixa, porque eu fico queimada daqui pra baixo. E daqui pra cima, muito branca. Então, eu preciso de uma cor escura desta maneira, tá? A proteção solar dele, ela é... O FPS, que é o filtro de proteção solar contra os raios bônus UVB, é 90. E o filtro de proteção UVA, que é o PPD ou PA, é 70. O Biore é 50. Tá, vocês imaginam, isso aqui é mais que couraça. E ainda mais que tem cor, porque a cor também é filtro físico, tá, gente? Então, ele é bem sequinho. Eu vou aplicar aqui pra vocês. Quero que a câmera pegue. Ó, e a praticidade de um bastão. Vocês vão te conferir, eu amo tudo em bastão. Esportistas, mulheres que praticam esportes, também assim o querem. Acredito eu. Então, ó, olha a cor que ele fica. Pra mim, está perfeito, não só pro rosto, que estará branco, como também pro meu colo, que a partir desse ano eu não tomei mais sol. Ele precisa de filtro solar, bloqueadores solares, mas eu não quero estar branca aqui. Então, aplico aqui também. E pras mãos, que minhas mãos também eu não tomo sol. E quero tê-las consonante com o corpo, vocês vão te conferir comigo. Porém, extremamente protegidas. Olha isso aqui, gente. Não sei se a câmera está focando, ela está colocando uns quadradinhos. Cheirinho delicioso. Lembra verão, uma coisa meio coco, mas bem suave. É isso daqui, gente. E sequinho. Maravilhoso. Principalmente pra você retocá-lo na praia, na piscina, jogando vôlei, basquete, handball, seja o que for, queimada. Seja o que for, que vocês joguem. Amei isso daqui, tá? Como é que eu estou usando? Eu aplico, sim, o meu Biore primeiro, porque eu já estou acostumada a aplicá-lo depois do hidratante diurno, a vitamina C, seja o que for que eu use. E depois eu aplico esse aqui enquanto base, sim. E ele dá uma uniformizada e eu fico como se eu tomasse sol, igual uma louca o dia inteiro no rosto e continuasse bela, tá, gente? É isso. Eu amei. Parabéns, Pintix, pelo bastão. Adorei. Aí, gente... Aí, gente, que o pênis longo me picou agora. Eu tenho que parar pra coçar e passar vermelho. Ai, como eles atrapalham. Verão tudo de bom, mas com pênis longo não rola, né? Tô, 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 tô. Tá, percalços sanados. Vamos lá. Aí, este daqui é um protetor solar pro corpo, cabelos e rosto, corpo todo, gente. E ele é um filtro de alta proteção. Tô lendo rótulo. Nutre, protege, ilumina o movimento. Pois bem, gente, ele tem, você chacoalha, ele é um óleo seco. O que é um óleo seco? A gente sabe que um óleo é um óleo e fica oleoso. Um óleo seco é um óleo que tem silicone. O silicone se volatiliza, a proteção fica aqui. Mas é perfeito pra um dia de praia, de sol, de jogos intensos, vida intensa, suando, sudorese intensa. É perfeito. Então, ele é um óleo que você chacoalha assim. Pode aplicá-lo no cabelo todo, fazer um coque. Aplica no rosto. Pro rosto eu não gostei. Por quê? Porque ele tem muito glitter. E o glitter dele não é tão pequenininho, entendeu? Pro corpo ficar lindo. Você fica dourado, iluminado, conforme você se movimenta. Vai fazendo o resto, as minhas fotos da última vez que eu estive na praia, foi com ele. Tô com o corpo todo iluminado, bronzeado, acobreado nas partes ideais ali, conforme bate a sombra e o sol. Ficou lindo. É com isso daqui. E ele tem uma altíssima proteção. Vamos lá. O FPS contra os raios bons UVB é 50. Grande. Vocês vão te convir. Principalmente corpo. E os raios contra os raios UVA, que são os raios ruins, nocivos, que podem dar câncer, é 30. Então, é perfeito, tá? É perfeito pro corpo. Eu confesso que eu dou uma tomadinha de sol depois que eu aplico ele, porque ele protege muito. Protege muito. Você acaba não tomando sol. E ele nutre o nosso corpo. Não fica oleoso. O cabelo dá pra passar, fazer um pouquinho, vai lavar quando chegar mesmo. Ninguém sai da praia e não vai lavar os cabelos, né? O couro cabeludo, o excretor, a água e o óleo, não tem como. E fica tudo iluminado, no geral. No rosto eu não passo. Mas dá pra você se aventurar, ó, e passar aqui onde nós iluminamos o nosso rosto, tá? Vai ficar lindo e vai proteger. Inclusive, gente, este protetor solar de cabelos, rosto e corpo, eu até anotei pra vocês que ele ganhou, foi eleito o filtro solar do ano pela... Ah, tive que anotar, porque a sigla é grande. A-B-I-H-P-E-C, que é a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal e Cosméticos. Ou seja, pra ser eleito, o filtro solar do ano, ele é muito bom. E nos deixa belas. Belas e protegidas. Aí, gente, aqui eu já passei, mas vamos passar novamente. Então, chacoalhadinho. Aí, gente, como fica lindo. Então, eu protejo o meu colo duplamente, porque eu passo o bastão, que é tudo aquilo de proteção, e depois ele. Então, ó, ele vai ficar iluminado, duplamente protegido. O cheiro é dos deuses. Cheiro de praia. Cheiro de cuidados. Cheiro de mulher. Bem nascida, cuidada. Adorei, tá, gente? Amei mesmo. E vou aproveitar muito neste verão. Já estou aproveitando. E, ah, deixa eu limpar a mão. E, ah, gente, o que que acontece? O que mais tem aí, Camila? Tem de tudo, gente. Eu vou deixar o site deles aqui embaixo, na caixa de descrição, pra vocês. Porque tem não só esses protetores altíssimos, com todas as cores, as gamas de cores, como também o bastão em color, como também os líquidos, né, em creme, como também blushes, iluminadores, corretivos, tem splashes pós-sol, tem os, como eu disse, anti-assaduras, tem os produtinhos pra cabelos, enfim, batom, gloss, mas tudo com muita proteção. Ou seja, você vai maquiada pra praia, aquele maquiado bonito, iluminado, gostoso. E as esportistas não são só esportistas, elas estão protegidas e estão belíssimas. Então, eu amei essa marca pioneira no Brasil, Pink Cheeks, adorei. E é isso aí, meus amores, já falado, né? Ó, a diferença, uma mão sem pink, outra mão com pink. Eu adorei, tá? Já quero pro Marcelo e pro Tomás também. O deles é sem cor e sem glow, mas eles querem com essa alta proteção e efetividade que Pink Cheeks nos traz. E é isso, então, meus amores. Se gostaram do vídeo, dê um like, tá? Compartilhe com os seus. Ative as notificações, o sininho, porque muita gente reclama, Camila, você está fazendo vídeo ainda? Que saudades! Eu falo, como assim? Nunca parei, não saí daqui. Então, ative as notificações. Tá bom, meus anjos. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.